Música Bom amigos que acompanham 100% Motor, estamos aqui com uma F4000 que o proprietário reclama De baixo rendimento e o carro fumaceia bastante Então vamos fazer um procedimento aqui com o produto da Autoplast Vamos descarbonizar e trocar o filtro de combustível E fazer o passo a passo como é que vai ficar o rendimento do carro novamente depois de tudo feito Bom, eu estou aqui com o produto que vai ser aplicado no meu caminhão Essa F4000 2005 Ela está com pouca potência e está fumaçando Agora o mecânico vai aplicar esse produto E com certeza é para melhorar o desempenho do meu caminhão e parar de fumaçar Música Música Bom pessoal, como foi visto aí, fizemos o procedimento normal com Autoplast E o carro voltou a ficar 100% Fizemos os testes, ficou redondinho e zeradão